Dicas Mulher, sempre a melhor dica! Olá, você que está aqui no Dicas Mulher. Eu trouxe um exercício hoje com um acessório que é o elástico. Nós vamos trabalhar a linha dos ombros. Olha aqui, eu pisei no meio dele, correto? Coloquei a outra perna atrás para me equilibrar. Trouxe o braço na linha do ombro. E eu vou subir, inspirando e soltando o ar descendo. São três séries de 10 a 15 repetições, correto? E você descansa 30 segundos entre as séries. Muito legal, né? Amanhã venho com mais dicas de exercício para você.